E aí seus fome zero, suave, meu nome é Guilherme 13 e esse aqui é mais um Fala do Z3, vagabundo, falando aí sobre vida, sobre rap e afins, mano Hoje eu coloquei aparelho, meu irmão, não estranha a fala não, certo? Porque o bagulho aí vai ser louco mesmo, dói e é isso aí, sem massagem, mano Hoje vamos falar aí, certo? Sobre o filme Elysium e sobre as paródias no rap nacional, meu irmão, rap nacional e rap mundial também não interessa, mano Antes de começar você já tá ligado, deixa o like no bagulho aí, no vídeo aí e se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, 10 mil, viado Cê é louco, tamo juntão, hein, mano, satisfação total aí, todo mundo aí, certo? Mano, vamos que vamos, porque é nóis, solta a vinheta aí, Vinícius E aí, rapaziada, vamos falar sobre o filme aqui, ó, Elysium, Elysium, mano, é o filme mais atual que existe Que é um filme pelo Matt Damon, gravado pelo Matt Damon e pelo Wagner Moura Esse filme aí, ele retrata que a Terra tá toda zoada, mano, tá tudo arregaçado, tá em 2154 lá, tá se passando nesse filme aí Aí os cara tem uma, essa aqui, ó, é Elysium que se chama, esse planeta alternativo deles aí E lá só fica rico, só fica quem é bom de grana, tá ligado? Os fodidos ficam tudo na Terra lá se fodendo Lá os cara tem até, né, esse Elysium aí Cara, é cuspível O cara tem até uma máquina aqui onde você tá doente, você quebrou a perna Você deita na máquina, o bagulho passa um scanner e você, você fica zero, mano Olha que fita, né? Foda, mano E aí os cara não quer deixar os caras da Terra aí pra lá, os caras é mal cuzão Mas enfim, mano, assiste o filme aí que esse é pesado Em breve eu vou falar aí um bagulho sobre política aí pra você se ligar também, demorou? Ó a transição aí, moleque, viu a transição aí? Certo, doideira, aí Preparei hoje aqui pra falar sobre paródias Os caras nos comentários lá gostaram do paródias E outro dia eu faço das crianças nas batalhas, demorou? Sabe o que é paródia? Paródia é quando tem uma música original E alguém faz uma versão dessa música sempre fazendo uma piada, sempre de forma engraçada Então eu vou exemplificar pra vocês aqui algumas paródias no rap no geral aqui, demorou? Se ligar aí na primeira aí que eu não vou contar não Vou mostrar o som e depois eu mostro o outro, demorou? Depois eu falo o outro Você entendeu, jovem? Vamos aí! Glória a Deus, deixe estudo, um empadão de calabresa Mostarda, salseiro, a janta na mesa Truta onde estiver, tenha lá, couve-flor na colher Porque até agrião tem sabor Come com nós, nego, cola com a gente No rango dessa noite o feijão segue quente Meu palito os dentes, dá licença aqui Ah, mano, esses caras é foda Comezzy Raps, tá ligado? Vida Gorda Parte 1, paródia do Racionais MCs, Vida Louca Parte 1 Mano, eu não vou mostrar o Vida Louca Parte 1 porque você tem que saber, mano Essa é a única que eu não vou mostrar, certo? Mas aí, Vida Gorda, Mamute e o TVS aí, certo? Fazendo um bagulho da hora no Comezzy Raps Se você quiser saber mais sobre mais paródias Cole lá e se inscreve no canal dos moleque lá que é da hora, demorou? Vamos pra próxima aí que é... Não vou falar não, vou falar não Essa aqui, ó Bike de malandro, bike de malandro Bike de malandro, íntima quando quebra o fêmbro Bike de malandro, bike de malandro Bike de malandro, íntima quando quebra o fêmbro Ha, que malandro, mais que vagabundo Se eu pegar o Gabriel, ele tá no outro mundo Eu tô mó nervosão, vou quebrar esse pão duro Mano, é bike de malandro É uma referência aí do tribo da periferia, mano É... Carro de malandro Se liga só na original aí, ó Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, íntima quando vira queira Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, íntima quando vira queira Ha, carro de malandro, versão full, telos bruto Íntima de com força aí que os bico fica mudo Nós tá de bonés, é um monte de... Essa é a original tribo da periferia, certo? Carro de malandro, pesadão, mano Vamos pra próxima aí que é nóis Mano, vou só pensar na grana Com raiva de mim, não sei o que falar Mano, vou só pensar na grana Olhando coisas que você não pode comprar Mano, vou só pensar na grana E fico uma fera quando eu começo a passar Mano, vou só pensar na grana Achando que isso que vai te salvar Cê é louco, essa aqui eu dedico para o meu irmão Lealdo Primeiramente, certo? Mano, você só pensa na grana, cara Meu Deus do céu, cê é louco MC 50 Cent, eu não sei qual que é a intenção desse cara Daqui a pouco eu já vou destacar a diferença entre remix e paródia Tem uma pequena diferença aí, mano Mas esse mano aqui parece que ele quis fazer um remix Mas saiu mais paródia do que remix, mano Cê é maldade? Vamos ver a original aí, certo? Mano, 50 Cent aí, Window Shopper, tá ligado? Mano, esses caras é foda Principalmente esse MC 50 Cent aí Que além de traduzir o nome, traduz as músicas E põe pro brasileiro Esse moleque é doido, mano Sei lá que ele quer dar vida Mas então, aí Essa foi uma tradução Deixa eu falar aqui um pouco Aqui ó, pode crer Um pouco pra vocês não confundir paródia com remix Mano, remix É também uma outra versão da mesma música Só que ela tem um conteúdo um pouco mais sério, tá ligado? Não necessariamente vai ser só piada Pode ser piada também, que é um remix também Só que esse remix ele tem um cunho mais sério, tá ligado? Ele é um pouco mais sério Cuspindo computador, velho Cuspindo demais, mano Então, o remix ele pode acontecer aqui ó De algumas formas diferentes Eu vou citar três aqui pra vocês, tá ligado? A primeira é no mesmo verso, num beat diferente Então o cara já tem uma música Ele pega a rima dele Tira o beat e cola aqui em cima de outro beat Nesse caso aqui ó Jamés Ventura, odeio político Se liga Então, esse aqui saiu no Jamés Ventura Porventura, certo? Esse aqui é um odeio político Ele tem uma outra produção A original, o videoclipe foi feito numa outra produção Mas esse daqui é o odeio político remix Então, você entendeu? Tinha o verso lá na normal Ele pegou e colocou numa outra base, certo? E o segundo jeito aí ó O segundo jeito é um verso diferente Na mesma instrumental O cara já tem a música feita, da hora Só que ele pega e faz uma outra rima e coloca lá É um remix também, entendeu? Tipo o E.C. do Rashid, mano Essa aqui ó, se liga só Perdei a chance de ter tudo na sua mão E se, cada MC Antes de pegar no mic Se perguntasse em si Eu te pergunto em si E se você tivesse com o mic na mão agora? E se todos vissem a conspiração lá fora? E se o amor fosse lembrado não só do Natal? E se o valor fosse buscado não só do Natal? E se, muito foda Só que aí ele manteve o instrumental E fez um outro verso dele mesmo, entendeu? E tem um terceiro modo aqui, mano O terceiro modo é a mesma música Com várias participações Ou uma participação, enfim Uma participação ou várias, tá ligado? Por exemplo, AXL e Kamal Emicida, Rashid Emicida não, Rashid e o Projota E o Matenier, eu acho A música é nóis, se liga aí ó Tem uns meninos bons que chegou aí pra fazer também É isso aí ó E o Projota, Kamal, Rashid E o Matenier, pesado Chegou bolado nesse aí, certo? Esse aí é um remix, mano Agora aqui tem um exemplo, mano Que se enquadra nos dois Que é um remix E é uma paródia de tão engraçado que é, mano Se liga só qual que é que eu tô falando aí, meu irmão Mano, esse aí é o Shock York Shaw Direto lá do Start Da música X, oficial do Check Remix Remix do Check, né Na real, que é do Young Toy Que é essa daqui ó Se liga só na original aí, mano Essa daí é a do Young Thug, mano Check, tá ligado? Essa daí é a original, mano Demorou? E aí, mano, antes da última música aqui Eu vou deixar no link da descrição aí Tem uma do Criolo Gordo, mano Engraçado pra caralho, tá ligado? Criolo Gordo A música Cálice do Criolo Na real é uma versão que ele fez do Check Buarque Música Cálice Ele fez um poema E o cara fez o poema em cima disso, mano Muito engraçado, mano O cara falando de comida, mano Seus fome zero Seus comes e raps da porra Certo? E a última aí, mano Não podia deixar de faltar Não podia faltar de jeito nenhum, meu irmão Presta atenção aí nela aí, ó Bebucana Sapo para, serrana Não tomo cerveja Sou liso Só bebo cana Bebucana Cabelo crespo E a pele escura Figueiredo retalhado A procura da pura Bebucana Tenta ver E não ver nada Depois de uma meiota A visão fica embaçada Sente o drama No preço da conta Mano do céu Bebucana Não sei quem foi que fez isso aqui, mano Mas é o remix original do Racionais MCs Tá ligado? Nego drama Os caras fez Bebucana Mano, muito engraçado Cê é louco, mano Essa daí foi uma paródia, tá ligado? Fala tu Z3 sobre paródias aí, mano Se quiser que eu faça mais vídeos sobre isso Sobre reação Deixa aí no comentário Eu esqueci de dar um salve no começo Mas isso aqui, ó É um patrocínio, certo? Direto lá da loja do meu irmão de tatuagem Lá do Rossi Costa, mano Também tá aí no link da descrição Pra você conferir os trampos dele aí, demorou? O moleque tatua muito, mano Realizam Todos os bagulhos Ele é muito foda, demorou, mano? E você tá ligado, mano? O paródia que cê acha da hora Deixa aí no link Nos comentários aí do vídeo aí, mano E vamos que vamos aí, demorou? Tamo juntão, mano Vamos trocar informação aí Deixa o like no bagulho E se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade, demorou? Tamo juntão aí, seus Bebucana Abraço, seus aparelhos Nossa, mano Que doideira É nóis